O governador Flávio Dino realizou a primeira premiação a policiais militares e civis por apreensão de armas de fogo. A nova medida do programa estadual Pacto pela Paz tem o objetivo de reduzir a criminalidade no Maranhão, dando premiações em dinheiro e certificados homenageando os policiais. É importante esse ato grandioso de reconhecimento para os nossos colegas da Polícia Civil e da Polícia Militar, com a premiação pelo recolhimento de cada arma, mas também com a premiação ao final do ano em R$ 60 mil para a Polícia Militar e R$ 60 mil para a Polícia Civil. Os três primeiros de cada corporação irão receber R$ 20 mil em prêmio individual ao final do ano, fora do pagamento da premiação das armas. É algo pelo mérito individual, três membros da Polícia Civil, três membros da Polícia Militar, cada um com R$ 20 mil ao final do ano. As ações do Pacto pela Paz são coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e de Direitos Humanos e Participação Popular. Neste ato, 15 policiais entre civis e militares foram premiados. É gratificante o reconhecimento pelo governador com essa lei, incentivos policiais civis e militares a desempenhar cada vez mais suas funções contra a criminalidade.